Está tendo início hoje no município de Cacoal um curso de capacitação para manicures e pedicures realizado pelo Lions Club Capital do Café e pelo SENAC. Vamos conversar com a Neila Giron, ela que é a gestora de oportunidades e negócios. Neila, como é que está funcionando para as pessoas que vão fazer esse curso? Então, o curso ele é pelo programa SENAC de gratuidade, o PSG, que ele é destinado à comunidade, principalmente para pessoas de invulnerabilidade social. A parceria com o Lions, ela surge a partir de um projeto do Lions Club, que é Empoderando Leoas, e o SENAC nessa parceria, então ele vai executar esse curso a partir de hoje, dia 16 do 11, encerra dia 2 de fevereiro de 2022, com um curso de 160 horas, é um curso de formação inicial e continuada para 15 mulheres que são mães, que têm os seus filhos na creche Leãozinho e também comunidade de entorno. O objetivo dessa parceria, desse curso, é empoderar essas mulheres para que elas tenham uma profissão, que elas vão para o mercado de trabalho, consigam ter a sua receita, para ajudar nas despesas domésticas, também para que ela tenha uma profissão. Hoje o profissional de beleza, ele é extremamente importante no mercado de trabalho, mesmo na pandemia, não parou de crescer. Então o SENAC, ele é referência na formação desse profissional, e nós estamos juntos, empenhados nessa parceria, para chegar até o final, na formação dessas 15 mulheres. Bem, esse período de pandemia, fazendo pesquisa na cidade, cresceu muito o número de mulheres em estados de vulnerabilidade. Então a gente pensou em montar um projeto que pudesse atender essas mulheres, dar condição para elas de trabalho. E fomos buscar parceria e fomos buscar parceiros. E o SENAC aceitou a nossa parceria, e para isso a gente também precisa de recurso para esses materiais, e tivemos o apoio, o financiamento de parte desses recursos do Cicóbica EDIP.